domingo é dia de assar uma carnezinha em casa com a família é minha churrasqueira aqui tá bonito ou não tá aí bisteca linguiçazinha vou virar aqui aqui é sem óleo viu gente ó tem que ter uma uma carninha de sol feita aqui farofa carne de sol ó aí paçoca cajuzinho cearense limão saudando aí com vinho ó bom apetite pessoal e bom domingo para vocês saúde